Você teve sua filha em 89, eu já tinha ido pra missão Eu não tenho amigas novas, todos os meus amigos são nessa época Todos os meus amigos, eu tenho pessoas que entram na minha vida, claro, no dia a dia Não, mas olha só, mas você vê, você ainda tem muitos, eu fiquei com poucos Porque eu fiz missão e fui pra São Paulo Mas você conheceu gente lá Conheci gente lá, então tem amigos daqui, que é você, algumas pessoas E é coisa assim Cara, você pensa daquela época que eu ainda convive comigo mesmo Daquela época, daquela formiga, só dentro aí Sério, eu sou Eu tenho você, algumas pessoas, tem essa família que tava aqui agora E não estou aglomerando, comadre, sim Porque você que escreveu nos meus vídeos que eu não vim sozinha Sim, eu não vim sozinha E hoje, no vídeo de hoje, eu vou provar pra você Que realmente eu não vim sozinha E quem é que tava filmando pra mim? Ah, você é espertinha, né comadre? Então, ó, clica em gostei, comenta, participa Porque eu separei o vídeo de hoje pra explicar várias coisas Várias dúvidas Que você, seguidora, amiga, que é inscrita aqui no canal Inclusive, o seu YouTube Desinscreveu algumas pessoas daqui É, comadre, dá uma olhadinha se você tá inscrito aqui no canal Olha, já curte aqui o vídeo Esse vídeo de hoje, já se inscreve, já aperta o sininho, tá? Porque é muito importante a sua participação aqui Certo? Certo E a primeira dúvida que me fizeram é o seguinte Por que que a Anvisa tá pedindo pra preencher todo esse documento aqui? Comadre, o porquê eu não sei Mas o que eu posso te afirmar Que todos os voos que vêm de Londres Tem que sim passar pela Anvisa Assim que chega no aeroporto internacional No meu caso, eu cheguei no aeroporto de Guarulho Então, quando você Você que tá aí no Brasil mesmo, tá? Que me fez a pergunta Dá uma outra... Entra aí no site da Anvisa, que é .org E aí dá uma olhadinha aí Que vai te perguntar todos os documentos Se você falar que veio de Londres Aí a coisa muda A coisa muda, muda, muda Mas, Joaninha, você não veio de... Da Islândia? Sim, comadre, foi da Islândia Mas eu tinha uma escala em Londres E de Londres que começava a minha passagem para o Brasil Que aí eu já respondo aquela pergunta que você me fez Que foi o seguinte Por que que, Joaninha, o seu voo foi cancelado? Por que que a TAM não pagou o aeroporto pra você? Olha, o aeroporto não O hotel pra você Ou porque a empresa que você veio A Iberia ou qualquer outra empresa Não pagou o hotel pra você Deixa eu explicar uma coisa pra você, comadre O meu voo não estava vindo da Islândia Certo? Certo Então, comadre, o seguinte A minha viagem para o Brasil Começava pelo site que eu comprei a minha passagem De Londres para Vitória do Espírito Santo Só que não só eu Mas pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço Quando vão comprar as passagens A gente olha na empresa aérea E também a gente olha para algumas agências Né, André? Você não faz assim? A gente olha para algumas agências E eu vi nas agências que geralmente As passagens estão muito mais baratas Do que na própria empresa aérea É, você é muito relativo hoje Pois é E aí eu vi uma passagem com preço desse tamanho fantástico Comprei da agência Chego em Londres E depois a empresa A empresa, a agência Me mandou um e-mail cancelando a passagem E me devolvendo o dinheiro Só que aí que começou o grande problema, Andréa Elas não devolveram o dinheiro para o meu cartão de crédito Não, devolveram para a minha conta Que eu tenho no site como crédito Para eu usar em uma outra passagem Daí quando eu fui comprar uma passagem Não tinha passagem para comprar Não tinha, pelo esse site Essa agência, uma passagem para o Brasil Não tem uma nem que te protege, não? Nesse caso, não Eles usam sempre a desculpa do Covid Por isso que aconteceu É Por isso que aconteceu Eles estão protegidos Eles estão protegidos pelo Covid Aí o que acontece? Eu comprei a minha passagem Aí tal Então eles me devolveram o meu crédito Aí o que eu tive que fazer? Primeira coisa, arrumar um lugar para dormir De onde que saiu? Do meu bolso Por que eu falei a TAM? Antes Porque a TAM já tinha problema com a TAM Em viagens Eles me arrumaram hotel, comida, estadia E me deram dinheiro extra para me sobreviver nesses dias Essa agência não fez nada disso comigo não, tá? Não vou falar o não para não prejudicar Mas é uma agência muito conhecida Por uma maioria dos brasileiros que moram fora do Brasil Usa muito essa agência para comprar passagens aéreas E aí foi o seguinte Se eu não tivesse um cartão de crédito Ou um dinheirinho extra Eu não teria dormido no hotel Como a gente vê No hotel não No aeroporto, né André? Que a gente que viaja muito Você é chique, meu bem Não Se você eu teria dormido no banco do aeroporto Ah, é Ela queimou naquele casão ali Sim, não Aí eu tive que ir para um hotel E do hotel eu comecei a batalhar Aí eu consegui uma passagem Que era, tipo assim Para uma outra agência Mas tipo assim Feito, que fazia pela Iberi Então essa nova passagem Não tinha nada a ver com a passagem já perdida Aí eu comprei Um voo vindo de Londres Para Madrid De peregrinação De Madrid para São Paulo Aí chega em São Paulo Está cancelado o meu voo para Vitória Que era de manhã Que ele levou sim Sim No meu voo de manhã Que era para chegar Aí o que acontece Me jogaram só para o voo da noite E quando eu chego Na menina Ela não Quando foi passar ela no scanner Ela não conseguia achar Que eu vou Você teve que dormir em São Paulo? Não dormi não Não dormi Porque eu falei Que moça não faz O dinheiro acabou O moço Eu falei Moça já estava na lauda Estava com o fuso horário Todo doido Todo o fuso horário Estava completamente complicado Não tinha condições mais De sobreviver Cara Bom, eu já estou acostumada já Pois é Eu acho que eu dormiria no banco Ai não Foi bom Foi uma experiência boa Então comadre Vamos falar de aglomeração Em Londres não teve muita aglomeração Em Madrid foi quase praticamente zero Já estava bem à noite Em São Paulo muito cheio O aeroporto sobrevoando Totalmente normal Totalmente normal E eu respondi a pergunta Por que que é pedido Os documentos da Anvisa Passageiros que estão vindo de Londres Se eu tivesse vindo da Islândia Parece que a Anvisa não tinha pedido Outro documento que me falaram Muito, muito, muito Você pesquisa aí comadre Todos os passageiros Para voar em aeroporto internacional Na Europa Estão pedindo a vacina Sua irmã, por exemplo Não pode vir para o Brasil Porque não tem a vacina Pois é E o Moscou Madre falou Que era fake news Que não Que pode viajar sem vacina Pois é Pode viajar sem vacina Aqui no Brasil Mas fora do Brasil Não pode viajar não Mas alguns lugares Estão colocando a inscrição Essa semana recebi a mensagem Que o governo do Ceará Já colocou Quem é fechado? Ai que bom que você está gravando Vídeo comigo Que está tendo um monte De áudio extra aqui Mas a gente vai conseguir gravar Esse vídeo E outra coisa que me pediram É o TCR Que é o Enfiar o negocinho no nariz PCR Obrigada PCA É isso PCR E eu tinha feito um Um no domingo Que venceria na terça-feira Não no sábado Que venceria 72 horas Aí em Londres Tive que gastar mais um dinheiro Para fazer outro PCR Porque como o meu voo Foi cancelado Eu tinha que chegar aqui 200 libras Que dá o que? Mais de mil reais Muito mais Tem que ser aquele Rapidex, né? Aí comadre Nossa, Antaí O que aconteceu, Andréia? E comadre O seguinte Eu tive que Pagar um outro PCR Porque o seu O PCR vale Para 72 horas Essas 72 horas Tem que acabar Quando você chegar No seu país de origem Se você não fizer Se não acabar No país de origem Eles nem deixam você voar Por exemplo Se você fizer Dois dias antes De você voar Desiste Que você não vai conseguir Certo? Minha agência de viagem Mandou Ai sério Governo do Ceará Ontem foi isso Exigência de vacina Ou PCR Dos passageiros Contestindo no Ceará Viu comadre? Então não é só na Europa Aqui na No Brasil também No Ceará Tá pedindo Então eu fiz dois PCR Que também foi dinheiro Que também tivemos Gastar E agora comadre Que eu vou fazer A grande surpresa Surpresa Quem é que veio comigo? Menina Quem veio comigo Foi essas duas mocinhas Aqui ó Que se chama GoPro Pois é Comadre Essas câmeras Aqui Elas são pequenininhas E muitas vezes Eu coloco uma na frente Outra atrás Aí eu levo No caso dele Que se essa passagem Esse Esse Ai Essa filmagem Que te confundiu É que uma câmera Estava estacionada No canto Eu levo até lá Volto pra cá Depois levo até lá Volto Dá trabalho Gravar vídeo Pra você E eu sei que você vai perguntar Mas Joana Não é muito mais fácil Pegar um celular E gravar vídeo do celular Você não vai fazer Muito melhor Assim Comadre Eu Eu tô falando de mim Como profissional E eu aprendi com meu marido Ao seguinte Ao usar os melhores equipamentos A melhor qualidade Tanto de áudio O áudio de hoje Tá bagunçado Porque ela tem barulho Eu não fechei a janela Mas você vai conseguir me entender É Eu aprendi a usar A melhor qualidade possível Então eu não me sinto bem Filmando com o celular Se precisar Eu filmo Mas geralmente Eu gosto de levar Uma qualidade pra você De 5K Agora por exemplo Você tá levando Uma qualidade pra você Maravilhosas E essas câmeras Pequenininhas São discretas Eu coloco no cantinho Vou lá Filmo Volto Muitas pessoas Música 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 Tô vivendo no aeroporto, fica confuso, hein, aquela essa doida, tá, vai lá, deixa o carrinho, volta, pega o negócio no chão, volta pra lá, volta pra cá. Por que que eu faço tudo isso, Gumbado? Pra você me assistir, pra você gostar de mim, pra você falar assim, poxa, Joana, obrigada, porque sim, eu faço com muito amor, é meu trabalho, é meu trabalho, mas eu amo estar aqui, né, Andréia, você que me conhece desde os anos 80, desde essa época eu já tinha esse jeitinho, me lembro quando eu fazia vocês dançarem. Coração gigante. Eu fazia vocês dançarem, lembra? Você vai fazer chorar, para. Ah não, para. Então a gente sempre tinha muitos amigos, assim, que era eu, você, Gabriela, o Xichel, muitas coisas lindas que nós tínhamos, né, então, e amizades é isso, amizades são eternas, a gente ama as pessoas, eu tô com uma amiga minha, eu não vou convidá-la, que eu prometi, ah, uma outra coisa, vocês pedem pra mostrar as pessoas, que eu conheço todo mundo, todo dia pede aqui, pois é, todo dia o povo pede, me mostra, me mostra, me mostra, mas eu sei da responsabilidade que é a internet, hoje em dia, antes eu não sabia, a única pessoa que pedia muito pra aparecer era a minha mãe, só eu entendi isso depois, que tinha o significado, pois ela pedia pra aparecer, eu não entendia, e hoje em dia eu não deixo ninguém aparecer se não tiver nada pra mostrar, igual o meu primo, meu sobrinho, tá querendo aparecer aqui, vai aparecer, porque ele é cabelereiro e tudo mais, mas amigos, famílias, não, são coisas que, é, eu sou pública, igual ontem a Marlene tava aqui, vocês queriam conhecer, infelizmente não pode, a Andréia tá aqui, é minha amiga, e ela não me sente bem, a gente tá emocionadas, porque a gente ficou uns 10 anos sem se ver, quando se vê, parece que é ontem, né, Andréia? Tanta coisa que a gente tem, passou, a gente lembra daqueles momentos da nossa vida, Quantos anos? Muitos anos. A gente era criança, gente. Muito criança, muito criança. Eu acho que a amizade, assim, eu prezo muito minhas amizades, eu prezo muito, eu tenho muito. Isso. Nós somos raras. Somos raras, né, somos raras amizades, amizades assim. Eu, como eu falei, você tem muitas pessoas que entraram na sua vida, eu tenho pessoas que entraram, agora, quem eu conto, você sentou aqui, a gente já comecei a contar um monte de segredo pra ela, com a gente já vai, ela conta o segredo dela, conta da outra, não contou se eu não declaro. Graças, não, não. Não, mas é engraçado isso, né, a gente fica tanto tempo sem se ver, senta, parece que foi ontem. Parece que foi ontem, parece que foi ontem. E o que a gente tem todos os dias aqui são os nossos vídeos, esquece de voltar aqui amanhã, não. Tá, que amanhã eu tô aqui muito preparada pra você. Um beijo e até amanhã. Tchau, comado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui que eu gravo outro vídeo, porque eu tô assim, eu tô emocionado, André, tá emocionado aqui a gente juntas, e a gente acaba... É, talvez eu pulei alguma pergunta, mas se eu pulei, eu gravo outro vídeo e respondo tudo pra você. Tchau, até amanhã. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.